Fala jovens, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da CF Performance. Eu sou o Ricardinho e eu espero que todos estejam satisfatoriamente bem, assim como eu, que hoje vou acertar este simpático automóvel. E aí, vocês estão com saudades de japoneses? Estamos aqui na terra dos JDMs, temos vários animais raros dessa gama de automóveis, não é mesmo? E hoje, inclusive, precisamos fazer um adendo e mandar um abraço para os nossos amigos da Boxcar Club. Ô Arthur, deixa eu segurar aqui, para mostrar para eles. Vocês já têm essa camiseta aí que o menino Arthur está utilizando em homenagem hoje? Pois é, nós... Calma que eu acho que eu zoei aqui seu zoom. Nós já temos a nossa, se você ainda não é assinante do Boxcar Club, vou deixar o link aí na descrição, entra lá. Eu sei que são vagas limitadas, eles estavam com muita gente lá já inscrita, acho que mais de 6 mil assinaturas mensais, mas é muito bom. Como diz o Arthur, a gente não precisa ir na Renner comprar camisetas todo mês. Elas vêm pelo correio para nós. E bom, hoje estamos aqui começando a gravar a introdução deste vídeo no final, porque afinal de contas, a gente sempre encontra alguma novidade nos carros que o Neto nos chama para preparar. Então, vamos ver o que a gente vai encontrar aqui para deixar este simpático automóvel pronto para o Drift Sokuka esse fim de semana. Bora! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, bebê? Olá, bebê. Está precisando dar uma mangueirinha do dosador? Estão lá, tem dois dosadores esse carro, inclusive, né? É, o desborbulhador e o dosador. Tá. Bom, os dois estão ligados lá, mas a pressão de combustível não sobe junto com a de turbodão. Não sei também se a mangueira está colocada no lugar certo. O sensor, eu quero dizer. Espera aí. A voltagem está boa. Aparentemente, tudo certo. A bomba que nós colocamos aqui. Assim. A bomba que nós colocamos aqui. Ah, está com uma bomba. Está estranho, então. Está com uma bomba de 440 ainda. Não, mas a pressão, ela está constante, gato. Como se não tivesse dosador, entendeu? Na verdade, como se tivesse, mas o dosador não tivesse conectado. Como se o dosador não estivesse multiplicando. Vamos lá. Vamos lá para mais uma rodada de testes. Quanto gira? 7,5? Está tirando quanto aí? Eu tirei o pé. Eu tirei no 7,5, 7,6. É, eu acho que o 7,5 está de bom tamanho. Porque esse carro não tem comando. Eu não instalei os comandos. Tá. Coloquei a turbina, mas os comandos eu não coloquei. Mas lá, 300 cavalinhos de roda. É que na realidade tem essa turbina para mim mais, mas... Porque não é ruim. Não. Bem satisfatório, eu diria. É? Bem satisfatório. Na real, está com a potência bem parecida com o do Diego. Você levantava no do Diego. Não, tá. Eu acertei agora o carro. É, mas aqui está a Roller, uma HKS, né? Mas com a mesma pressão, não vai vir muito mais coisa. Ah, sim. Se você quiser eu posso dar um golinho. Não, mas eu acho que está sem ponto, está com 15 graus, morrendo em 20. Vai tipo para durar a vida toda? Sim. Se você quiser que eu dê um golinho lá de pressão de turbo, eu dou. Se você achar que esse é o... É, mas o número aqui para a gente, sem correção, está satisfatório. O 290. Isso seria já uns 320 lá em cima. 320, 330. Que é o que morreu do Diego. Só que o do Diego está vindo pico de 1 kg e derruba para 0,7. Em alta. Esse aqui não derruba. Esse aqui, se você olhar a curva de pressão, ele vai decolando. Quanto mais gira, mais decola. É, roletada é roletada, né, Fê? Ele não é uma roletadinha Michibum. É uma HKS original, 0, né? E aí, bebê? Fiz uma coisa que eu aprendi esses dias. O quê? Escuta. Só escuta. Escuta, mas não tira a pitada, sabe? Tá só um pouco solto aí, né, Neto? Mas tem mais pressão, né? Vamos lá, Netão. Vai dar bom, mano. Vai dar bom, pô. Na real, da hora. É o mesmo 25 que tem lá no do Diego, né? É. É miolo original. Fala, Aline. É miolo original. É. Convém ir... Convém pegar leve. Sim. Beleza. Dá uma puxadinha para ver se vai mudar a pressão de turbo. É, não. Eu vou vir na manha justamente por isso. Se fosse forjadão, eu puxava. É que esse motor original já é forjadinho, né? Mas não é para aguentar essas coisas todas. Tá bom. Tipo 400 cavalos aqui, vai de boa. Mesma coisa, gato. 0-9? É. Eu vou jogar uma marcha para cima agora, que ele vai carregar um pouco mais. Aqui no Dino, aqui ele não carrega o que vem na rua. Você lembra o Supra? Quando eu falei que eu peguei a estrada com ele, veio a potência do Capiroto. Assim, muito mais pressão de turbo do que vem aqui no rolo. Estou sabendo. Estou sabendo. Comparado com o resultado do outro Skyline, que tem uma 0.50 de mancal, que não é uma grande turbina, vê que ele deu praticamente o mesmo número que tinha dado lá no outro. Se não me engano, foram 335. Segurando a pressão até o corte. E... Só que aqui está sem correção. Vamos fazer um marcha-marcha aqui. Muito bom. Muito bom. Satisfatório, eu diria. 0-9?5. Aí, o que ele deu agora? É no corte, cara. Ah, entendi. Olha lá, ó. Aqui foi onde ele entrou no corte. Aqui eu deixei ele dando no corte. O que ele deu para cortar? 7,5. Hã? 7,5. 7,5? Ah, era, lindão. É só isso aí. Gostou do cortezinho? Ah! Que da hora, né? Não. Parabéns. Animal. Eu não tenho um trem de limite pequeno. É. Massa, né? Só que vem no corte, é diferente do teu motor que derruba lá em cima. Esse mantém. Esse mantém. Olha, o pico de potência lá no corte. Olha a turbina. A roda é muito diferente, mano. Não, mas na teoria isso não teria que dar um pulo mais alto antes. Só que isso aqui está sem correção, né, fera? Só que essa pressão, ela vem o pico de pressão no corte. Tipo, olha a curva de pressão. Deixa eu ir aí. Segunda, terceira, parco. E quanto que vem aqui de pressão? Que é onde a turbina pega. Só que ela vem bem mais cedo que a tua, ó. Deixa eu te mostrar. Ela pega na real com 0,5 a 3.500 RPM, já. E ela só não pega mais, porque é só a Stigate, né? A minha não, a Stigate dele. Seu vaca os vacaos. A turbina é boa, mas a Stigate é só Jesus na causa. O que você está achando que está diferente do seu carro? O seu carro está com o variador ligado. Mas eu não estou fazendo a comparação. Não, não. Aqui, ó, é tipo assim, ó. O que eu estou falando aqui, ó, é que a 3.500 RPM já tem 0,55. Ou seja, já pegou a turbina. Só que ela não enche, porque estamos com uma wastegate aqui aleijada, né? A pé de wastegate. A wastegate é muito pré-histórica, não presta. Entendeu? Português, claro. Aí ela vem abrindo. Joga fora com uma nova. Aí ela vem abrindo e mandando para... É. Eu sou sincero, cara. Aí ela vem abrindo e mandando para a rua. E aí ela vem 0... Aí ela demora para carregar 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Não, senão vai subir tudo, fera. E outra? 320 rodas? Sem correção? Falei para ele, falou a vareja aqui. 350Z original tem 240 de roda. Um HR? O HR. É, o dele é 230 e pouco. Aqui. 230 e pouco. O meu, da escola. Mas o teu já está com escape, está com os negócios. O original, passamos um lá, deu 200. Escape com filtro pôde e com filtro linha. E sem filtro. Estão safados, velho. Entendeu? Então, tipo assim, aqui já é muita potência. Muita. Isso aqui faz nível de terceiro em registro, lindão. Ah, isso é safe. Lindão. E outra? Ele vai usar 225. Ah, bom. Quando ele entrar para o campeonato e começar a mexer medida de pneu, aí beleza. Aí vale a troca da range gate, um novo acerto, mais pressão. Mas agora, em fase de aprendizado, tem cavalaria pra caramba. Ele tem 300 de roda de 5 até 7,5. E esse não é um Dino feliz, esse é um Dino triste. Esse é triste. Esse Dino aqui, ele não passa tanta potência. Entendeu? Se passar o mesmo carro lá em cima, vai dar pelo menos uns 20 de roda a mais. E aí, a gente sabe que na rua vai carregar um cabelo a mais. E na rua carrega mais porque não tem freio. Carreta furacão que carrega. Porque no Supra, eu vou te falar, não tem nada a ver. Nada a ver. Pode passar aqui, olhar a pressão de turbo, tu vai botar ele na rua, ele vai ganhar umas 300 gramas a mais, cara. Não, mas isso é. Mas assim, eu acho que ele tá bom pra caramba. É um quilo. E um quilo lá no corte. É um quilo lá no corte. É 0,9. Olha lá, o corte deu aqui, ó. 1,01. 7,5 e 300 tem 1,01. Um quilo. Aí na ponta do extremo vem o quê? 1,2? É, porque daí ele fica cortando agora nesse novo corte que eu descobri aquele dia lá no teu carro, meu, que eu te liguei. Ó, nunca testei o negócio. Ó, fica da hora esse corte, né? Então, mas nesse não saiu fogo, não. Não, não. Peguei leve, fera. Peguei leve. Lá você sabe que não precisa pegar leve. É que tu não anda no corte. Então, eu sei que eu posso deixar o corte agressivo, porque tu não vai ficar segurando. É só quando tu virar a rabeta lá do 33 pra galera, aí tu... Mas na pista mesmo tu vem dosando. Eu acho que o motor aguenta mais, até porque esse motor não é seu turbo, né? É um neoturbo esse motor. Esse é DET. Eu olhei ali na plaquetinha. Então, assim, eu acho que até uns 350, 360, poderia ir sem medo 1,2 de pressão ali, 1,3. Mas como se trata do pneu que vai usar, o tempo que o carro tá parado. É pra ficar seguro. Eu dei 2 grauzinhos a mais de ignição ali, vieram 10 de roda, ou seja, tá caminhando ainda pra dentro do que ele pede de pouco. Mas assim, é extremamente safe. Se um dia se esquecer do apódio, o Magrano pensou nisso. Não, não é. Não, mas não deixa claro isso, porque ele só vai andar de pódio, ele só vai andar de comando. Não. Eu não. Eu não. Aí pega esse aqui, não tem, vamos andar, só tem essa, só tem mijolina. Eu falei, quer botar mijolina? Manda o Ricadinho se ferrar na mijolina. Aí eu pensei, falei pra esse aqui, não, não, vai lá, vai lá, mete pódio. Não, mas assim, daria pra rodar, ainda tá ok. 1kg de pressão é só dar uma engordadinha aqui e ele queima mijolho. Mas eu acho que tá, na pódio não daria pra... Resumindo as palavras do Ricadinho, não é o indicado, mas se precisar, me liga que eu dou um jeito. É, ou seja, pra aproveitar a pódio aqui... Só faltou acabar a frase falando assim, não tem galantia. É. Não dá dinheiro pra Petrobras, que ela tá precisando, que ela tá subindo, né? Ô, tem uns 350 de roda aqui. Tem? Sem mexer no ar. Tem, eu sei que tem, mano. Sem mexer no ar. Você tem, eu sei que tem, porque assim, a potência do carro tá entregando só lá em cima. O meu Z é 400 roda, mas tu lembra, meu Z ele vem e pá, é 400 e depois pra baixo. Então beleza, porque tipo assim, aqui ele vem entregando a potência muito linear, então quando chega lá em cima não entrega, é tudo porque eu vou lelé. Não entrega, exatamente. Mas se a gente chulapasse pressão de baixa, é exatamente o contrário do teu Sky. O teu Sky vem todo mundo de baixa, lá em cima não vem mais ninguém. Esse aqui só vem... Quanto de potência nós temos a... Lá em cima. Chegou mais outro mau elemento. Meu xuxuzinho. Quanto de potência tem a 4.000 RPM? Vai ter uns 250 de roda. 26 quilos de torque. 145 roda. Também tem que trocar a last gate um pouco antes do esperado. É um carro difícil de pilotar esse aqui. É um carro difícil de pilotar. Ele vai vir cranteando toda hora. Se deixar cair a rotação... Eu vou fazer o primeiro test drive, aí depois eu entro com mais informações. Fechadíssimo. Você vai andar no final de semana, né? Nós vamos, né? Nós vamos. Então, galerinha, vamos bater um papo aqui sobre a curva que saiu deste simpático automóvel. Foram 320 cavalos de roda e 37 quilos de torque. É um número muito parecido com o R33 do Diego. Lembrando que esse é o carro do Arthurzinho, o irmão do meio da família Iga ali. E tem o João Vitor que vocês devem conhecer já da... Vamos colocar o João Vitor para eles verem? Será que ele vai... Será que o João Vitor vai seguir pelo mesmo caminho do pessoal? Ou ele vai virar tuner? Porque ele resolveu um problema. Ele vai virar tuner? Ele resolveu? Vamos ver. Vamos lá, JV. Onde eu tenho que mexer? Não sei. O que você acha que eu tenho que fazer aqui? Para ele ligar. Você que é um cara que entende profundamente do assunto. Ah, eu acredito. Vou falar a tática que eu faço. Fala aí. Fala aí que eu vou fazer. A tática é assim, ó. Você está tentando ligar o carro e não está indo, né? Não está. Aí assim, ó. A tática que eu já fiz no buguinho... No buguinho? É a mesma coisa aqui, velho. O que funciona é você tenta ligar... Você acelera no acelerador. Enquanto liga? É. Vamos ver então se a sua... Subira a chave, aí você tenta ligar e acelera. Eu acho que vai funcionar. Vamos lá. Claro. Deixa eu... Vamos tentar aqui de novo. Porque no buguinho já aconteceu que ele morreu e deu isso. Eu acho que vai dar, hein, JV. Sei. Mas você vai ter que me ajudar. Sim. Ó, acelera nesse aqui, né? É, no acelerador. Aperta o botão lá pra mim então. Pra ligar. O que? É, esse aí. Não é que funcionou? Você viu só? Aham. A tática era essa mesmo. Você viu? Quem quer aprender a reprogramar carro, vai no curso do JV. Ele ensina todos os detalhes pra você conseguir ligar seu buguinho, seu R33. Né? Que bom, até aqui. Toca aí. Aê. Mas enfim, esse insert do nosso simpaticíssimo João Vitor foi gravado há muitos meses atrás, onde a gente tentou, na verdade, só tentar fazer o carro ligar, pegar, funcionar de maneira satisfatória. E hoje, finalmente, chegamos no dia do acerto deste carro. Bom, uma curva bem diferente da do R33 do Dieguito. Porque o R33, como vocês viram no vídeo dos testes das turbinas, pegava com 1kg de pressão por volta ali dos 4.500, 5.000 RPM e morria com 0.6 apenas. Esse aqui, diferente, totalmente diferente, apresenta 1kg de pressão lá quase chegando no corte. Não por acaso, a curva de potência dele, ó, vou apagar o torque. A curva de potência só aparece depois dos 6.000 RPM. Isso em função, lógico, da Wastegate, que ainda não é a melhor dos mundos, e também de uma turbina muito mais eficiente. Vale salientar que ele empurrou 320 de roda aqui, a nível do mar. Isso estando lá em São Paulo, queridos amigos, teria passado dos 350 cavalos de roda. Belo motor, já é um DET, que é turbo de fábrica, diferente do R33, que era um motor aspirado inicialmente, um NEO, tá? Mas é isso, acho que é potência satisfatória para ele conseguir se divertir esse final de semana lá no Sokukai. Vamos então passar para o próximo automóvel do dia, que vocês vão ver os próximos capítulos aqui no canal da CF Performance. Beleza? Eu sou o Ricardinho, essa é a CF Performance, espero vocês na próxima semana. Fui!